Aê, 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 tem jeito não aí, só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Eu fui desprezado, o coração quebrou, me apeguei na puta e agora não quero sair, nunca mais, nunca mais É aquele jeito Nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se foda o amor E se foda, se foda, se foda o amor E se foda, se foda, se foda o amor Ai, 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 bebê, toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você Vai logo, toma, 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 toma e pode escolher, caralho, é o brabo, porra Já levei porque tentei dar amor, eu fui desprezado, o coração quebrou, me apeguei na puta e agora não quero sair, nunca mais, nunca mais Daquele jeito, nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor E se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma